Música Esse é o Matheus Adam, o Einstein do momento TAMCO, TAMCO, TAMCO亚 prison Igual μ em飲ida TAMO, TAMCO, TAMCO, TAMCO TAMICO TAMCO, TAMiona covarde, TAMCO Esova Vem piranha, vai piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha O piranha, toma 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 O piranha, toma 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 Adora essa vida Vai cair, caramba, tem jai do Youtube Putaria, putaria Lança pra ela, peixe tudo Que popô gigante Que popô gigante Que popô gigante Que popô gigante Adora essa vida Você está curtindo o melhor baile da cidade Que popô gigante Essa é a xerequinha Essa é a xerequinha Toma covarde Toma covarde Não chal tá vontade Toma covarde Toma covarde Vem piranha Vem piranha O piranha O piranha Toma 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 Tom Adoro essa vida